Ontem informamos aqui no GP em Casa que Lando Norris passou mal após uma noitada vendo o jogo do Palmeiras, sofrendo no dia seguinte com intoxicação alimentar e não participando de nenhuma atividade de imprensa na quinta-feira. Assim, o piloto virou dúvida na McLaren para as corridas desse final de semana. E por precaução, Nick De Vries, piloto reserva da Mercedes, foi chamado para ficar de prontidão e substituir Norris caso fosse necessário. Mas acaba de sair a informação de que Norris se recuperou bem e conseguirá participar das sessões já dessa sexta-feira, que incluem a classificação no final da tarde. Mas e aí, gostou da confirmação de Norris em nosso GP em Casa aqui no Brasil? Ou estava curioso para ver De Vries novamente pilotando?